Feiras e Negócios, um oferecimento Colormac, facilitando sua vida. Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Sanko Espumas, líder em qualidade. Rocabar, o original, no mercadão, em breve, em Moema. Cerâmica City, 30 anos, líder em tecnologia. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. A quinta maior feira do mundo, essa é a proposta da Becasa Fair para 2019. Renato, isso aí está aqui, pertinho, e esta é a proposta, é o que vai acontecer. Então, desde a montagem da Becasa, como você sabe, Cacá, que você vem acompanhando nossos passos, a proposta do nosso mercado era sempre estar todo no mesmo lugar. A gente quer gerar um polo de negócios, um centro de negócios, e não só isso, quer criar uma associação em que a gente consiga efetivamente gerar para os nossos associados, para todas as empresas do setor, mesmo para outra ponta do B, para o logista, muitas boas oportunidades de negócio, sempre muito potencializado, com um custo bom, com uma logística boa, e que a gente consiga dar serviço sempre de primeira linha. O que nós conseguimos agora foi criar a Quatro Mãos com o Center Norte, um projeto onde a gente consegue, pela primeira vez no Brasil, ter uma feira com mais de 100 mil metros quadrados, coisa que nunca aconteceu. E, além desses 100 mil metros quadrados, todo o setor de casa e decoração envolvido nesse projeto, a gente consegue ter todo o setor aqui dentro, em uma única data, para fazer todo esse potencial de negócios acontecer. Então, está aí. Nunca se viu nada igual. 100 mil metros, num único espaço, no Expo Center Norte 2019. E agora, em agosto, de 17 a 21 de agosto, a Becasa, a terceira edição. Parabéns, Renato. Muito sucesso. Obrigado, Cacá. E esperamos você. Você tem que estar junto com a gente. Como sempre. Ótimo. A gente continua em especial para o canal Band News. Até já. Qualidade, conforto e inovação. Três características que retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões. A primeira empresa do setor colchoeiro a ser certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e molas. Dormir num colchão Sun Comfort é estar bem hoje, amanhã e sempre. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Uma empresa do grupo Sun Com Espumas. Líder em qualidade. Você não pode perder a Becasa Fer, terceira edição. A maior feira de casa e decoração da América Latina. De 17 a 21 de agosto, no Expo Center Norte. As principais feiras de negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Band News.